Amanhã, dia 3, serão as eleições das escolas estaduais. Nós temos, de acordo com a Secretaria de Educação, 45 escolas hábitas a votarem. Então, quais são essas escolas? As escolas que, no ano de 2008, atingiram o teto do número de alunos de 150. Quem tiver a menos não será possível concorrer. Então, dessas 45 escolas, 26 escolas têm candidatos, 10 escolas sem candidatos e 8 foram impugnadas. As escolas que foram impugnadas, que não vai ter eleição, vai haver, conforme a palavra do secretário de Educação, professor Antônio José Medeiros, em conversa com ele ontem na Secretaria de Educação, ele falou que haverá um teste seletivo. Caso não apasse alguém, digamos, que fique com uma vaga e não para concorrer para aquela escola, será a indicação política. Mas, primeiro, afirmou o secretário que é um teste seletivo. Depois é que vai ser a indicação política. Quem está apto a votar nessa eleição? Quem está apto a votar todos os trabalhadores em educação da escola e a comunidade escolar, alunos, professores, pais, onde a escola está localizada. Obrigada.